Agora é pra valer. A TV Analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A partir da zero hora desta sexta-feira, a programação das emissoras só estará disponível em sinal digital, que possui mais qualidade de som e de imagem. A diferença entre uma imagem e a outra, se você vê um televisor ligado ao lado do outro, é simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico, que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação da oferta do serviço de 4G para telefones celulares. Com essa liberação da faixa de 700, vai melhorar sensivelmente, a partir dos próximos meses, a qualidade dos serviços de telecomunicações. Todos vão perceber, nos seus celulares, nos seus equipamentos, uma melhora sensível em todos os cantos do Distrito Federal e do seu entorno. A expectativa do governo federal é que a transição da TV analógica para digital esteja concluída em todo o país até 31 de dezembro de 2018. A próxima área a ter o sinal analógico desligado será a região metropolitana de São Paulo, no final de março do ano que vem. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, têm direito a receber o kit com conversor e antena digital. O equipamento permite o acesso ao sinal digital, mesmo em televisores mais antigos. Renato deixou para buscar o kit no dia do desligamento. Sem a antena fica feio, né? E com a antena já fica toda limpa. Os pessoal que eu conheço, via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Os conversores vão continuar sendo distribuídos para famílias de baixa renda do Distrito Federal e em torno. Para receber o equipamento, é preciso fazer agendamento. Após ligar no 147 ou acessar o nosso site sejadigital.com.br, com o número do CPF Unisa em mãos, a família agenda, se ela tiver realmente, se ela for habilitada a receber o nosso kit, ela faz o agendamento para o horário e o dia desejado, os que estão disponíveis em nosso calendário, marca para o local mais próximo de casa, com documento, com foto em mãos, ela vai lá e retira o kit no horário programado. Obrigado. Obrigado.